Palco 55, 105,5 É um dia muito especial, não só para a música, como para a cultura da Paraíba Estou aqui do lado do nosso secretário de cultura, Lau Siqueira Estou aqui do lado, Geraldo Vandré, que está aqui presente conosco hoje Seja muito bem-vindo E eu estou dividindo a apresentação desse palco hoje com o nosso querido Seu Pereira Pois é, isso aí Mais uma noite histórica Mais uma noite histórica promovida pela Rádio Tabajara Aqui está os caçulas, os caçulas da cena, autoral da Paraíba Com esse mestre aqui, o nosso mestre Geraldo Vandré O mestre que com certeza inspira a nossa música de hoje E vai inspirar ainda por muito tempo Estou certo, Lau, o que você acha? Com certeza, Vandré é extremamente jovem A música dele é extremamente atual E ele tem muita coisa nova para mostrar E eu acho que a gente conversa um pouco sobre isso E eu pediria um pouco de silêncio, se fosse possível Isso aí, muito obrigada Geraldo, seja muito bem-vindo ao Palco 105 É uma honra para a gente estar aqui compartilhando esse momento com você Segundo Lau, você tem muita coisa nova ainda para mostrar E a gente tem certeza disso Quero saber como é que você se sente estando hoje aqui Sendo um ícone da nossa música E ao lado de representantes tão jovens ainda da nossa música Como é para você estar aqui hoje também? Sempre muito bom estar de uma pessoa Na Paraíba especialmente de uma pessoa Onde eu nasci E onde eu vivi até os 17 anos Você não dá microfonia não? É Muito bem, então é isso Aqui nós estamos A convite do governador Ricardo Coutinho Contando com a Prestimosidade E a disponibilidade total Do secretário Lau Siqueira Vamos ver o que é que nós vamos fazer Mas são os planos então de estar aqui Qual o objetivo do governo Trazer o grande Geraldo Vandré Aqui para Paraíba Vandré tem uma Ele quando veio aqui Para participar do Fecha Ruanda Ele se encontrou com o governador E parece que o governador fez um convite Não foi, Ricardo? O geraldo Para fazer uma obra Sinfônica Um trabalho com a orquestra Sinfônica da Paraíba As canções Canções atuais Canções novas Ou com os clássicos já? Nesse caso não são canções Nesse caso são Peças compostas Especialmente para a orquestra São peças para piano Algumas peças para piano Que Geraldo fez E são peças sinfônicas E deve acontecer Dia 23 de março 23 de março Afora isso Nós vamos publicar Um livro De Geraldo Vandré Que são poemas Que ele escreveu E publicou Em 73 No Chile Então assim São coisas Extremamente relevantes Para a cultura da Paraíba Esse resgate Da obra dele Como poeta Porque basicamente A obra de Geraldo Vandré Ela é toda baseada Na palavra Na poesia Inclusive a gente conversava Outro dia Sobre isso E na realidade É isso que vem à tona agora Nós estivemos com a pianista Que eu esqueci o nome Beatriz E as peças são belíssimas Vocês vão ficar impressionados Com a capacidade Que Geraldo Vandré De transitar Da música popular Para a música erudita De uma forma Extremamente grandiosa Tem previsão de data Para isso? É 23 de março 23 de março Então aonde a gente vai poder Curtir esse momento Viver esse momento? Pelo jeito que está aqui Tem que ser um almeidão, né? Seria uma boa, viu? Não seria ruim, não Seria um privilégio Com certeza Vai ser um evento maravilhoso, tá? Já estão todos convidados, né? Lá, ó Dia 23 de março Local ainda definir É isso Mas todo mundo, por favor O presente Para prestigiar A mais nova faceta Digamos assim Da obra de Geraldo Vandré Né, Falcão? Essa questão Naquilo que eu estava falando A questão da palavra Poeta Geraldo Vandré Por isso Essa questão Essa dúvida Sobre as canções Eu também Eu estava vendo Algumas entrevistas Suas E Aonde você falava Que estava com canções Em espanhol Acho que tem umas 30 canções Que eu estava querendo lançar Eu li a maior parte Do tempo Que eu passei fora No Brasil No Chile No país de língua espanhola Onde eu Pude desenvolver Uma percepção Bem apurada Mas esse projeto De você lançar Essas canções Esse disso Ainda existe? Ainda vai? Existe Só que as coisas Têm em seu tempo Né, isso é Está relacionado também Com as minhas Atividades Fora do Brasil Por ter que programar E reprogramar Porque eu tive Alguns programas De saúde Recentemente Então agora Estamos retomando Esses caminhos Entendi Eu sei que estou ansioso Para ouvir Acho que Todo mundo Para ouvir Esse novo trabalho Que está por vir Em espanhol Com certeza E a gente fica feliz Com sua presença A gente fica feliz Com esses novos projetos A gente fica ansioso Para ouvir Porque A gente quer se inspirar Mais ainda Com Geraldo Vandré A gente quer beber Dessa fonte Que tem uma história Tão maravilhosa A gente queira Isso quanto antes Porque realmente Sua obra É maravilhosa E está eternizada E continuará assim Como diria A Dayldo Vieira Minha obra não é fim Né É progresso É movimento É continuidade É tudo isso Então com certeza A sua Vem nesse mesmo Modelo Né Não lá Fala aí É E assim A obra de Geraldo Vandré É extremamente surpreendente Geraldo Eu queria até que ele falasse Um pouco sobre isso Ele venceu um festival No Peru Né E era a única música Ele mandou Com a música dele Ele mandou Com a música belíssima Chamada Pátria Amada Que vocês podem procurar No Youtube Que vocês vão ver Que é um É uma coisa sublime demais E eu queria que ele falasse um pouco disso E eu queria que ele falasse um pouco disso Como é que foi isso Ganhar um festival em português Lá no Peru Onde todas as músicas concorriam em espanhol E a música vencedora Foi a música Pátria Amada Que é uma declaração de amor Ao Brasil Né E é belíssima É belíssima Foi uma experiência muito rica Né Em 1972 em Lima Eu não conhecia Fui lá A convite do poeta César Calvo Que era o organizador do festival Era no tempo do Do general Velasco Alvarado Foi uma experiência muito Enriquecedora Muito enriquecedora Isso quatro anos depois do 68 né Do terceiro festival Foi em 72 Foi em 72 né Isso Em 72 Então você continuou sua carreira De forma internacional Hein Você continuou sua carreira Só que de forma mais internacional É Estava mais ou menos paralisada Tá mais ou menos Que outras coisas pra fazer Agora Vamos retomar por esse caminho Né Da música De orquestral Da música chamada erudita Né De melhor nível E Que é uma exigência Natural do desenvolvimento econômico Sem desenvolvimento econômico Não existe cultura artística E sem cultura artística Não existe desenvolvimento econômico Como você poderia Como você vê Geraldo A nossa música Hoje Eu ouço Eu ouço Coisa boa O que é que você acha De como é que tá A nossa música hoje Eu acho que tá muito Aplastrado Né A história dos Há 50 anos atrás Nós tínhamos os festivais De música popular Hoje nós temos o que Rocking no Rio Né Então Por aí Dá pra ter uma medida Do que a realidade Veio a ser Sim Aqui na Paraíba Nós vamos ter também O festival de música Da Paraíba Que começa esse final de semana Sábado dia 13 A primeira eliminatória Lá em Souza No sertão da Paraíba Então Como você Você vê também Essa iniciativa Tanto da Funesc Quanto da Rádio Tabajara De criar Esse festival Que é promoção Da Rádio Tabajara Rádio Tabajara Com a Funesc Né Governo da Paraíba Sempre muito importante Esse tipo de promoção É fundamental Quanto mais se fizer melhor Justo Porque justamente A gente pode também Tanto conhecer Os novos artistas Como É Admirar a obra Dos já consagrados Mais novas músicas E Acho que estimula também Né A produção local E a gente não fica tão A mercê Da grande mídia Né Pra 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 conhecer A música Os músicos E o que é Proibido Proibido não Produzido De novo E de bom A música paraibana Né Lau Fala um pouquinho Do festival também É O festival Ele revela um pouco A cena atual Da Paraíba Né E eu acho que Recupera um pouco Geraldo é fruto De festival Dos festivais Né Dos grandes festivais E eu tenho certeza Que vai deixar Grandes grupos Grandes Um grande legado Inclusive Geraldo Você está cercado Aqui de Grandes artistas Da cena atual Da Paraíba Falcão Val Guga Pedro Índio Né A nova geração Aí E todo mundo Muito seu fã Que eu sei Todo mundo está aqui Por isso que eu estava Falando sobre Essa noite Histórica Né Exato Meu nervoso Meio babando Ao mesmo tempo Né É engraçado O que Geraldo André Falou sobre Essa questão De 50 anos Atrás Né Justamente 68 Eu estava Eu estava Repetindo sobre isso Eu não estava Pesquisando E O que estava Em evidência Na música Brasileira Era isso Era Geraldo André Era Chico Buarque Era Tom Joguinho E você vê 30 mil pessoas No Maracanãzinho Tipo Aplaudindo Houve a questão Da canção Sabiá Tal que Vaiaro e o próprio Geraldo Que deu para a galera Estamos aqui Para fazer canção Ele falou Para respeitarem Chico Buarque É do Lupa Que eles estão Eles estão ali Para fazer canção Com o próprio Geraldo E é uma referência Naquele momento Na música brasileira Era Geraldo André E no entanto No entanto Hoje assim As referências Da música brasileira Talvez seja Sei lá O sertanejo Da história Eu não sei Mas o que eu acho Interessante é que Naquele momento A maior referência Da música brasileira Que estava em evidência Foi exilada Isso é Isso é Para se refletir A gente vê A gente acompanha Um momento No qual a mídia A mídia de massa A mídia de massa A grande mídia Manipula Como quer E pouco olha Na verdade Para a qualidade Musical Do que se produz Busca mais Transformar realmente O artista Como um produto Transformar o artista Num produto E então assim Que continue Por favor Que surjam mais festivais Para que a gente Possa ir Realmente nadar Na contramão Dessa maré Que está levando A música Para um caminho Bastante duvidoso Para um caminho Que a gente não Digamos assim Não admira muito Né Lau? Olha Uma curiosidade Que eu senti Quando eu Peguei O livro De Vandré Esse livro Que foi lançado No Chile Eu descobri Que disparada É um poema Bem mais longo Do que a gente Conhece na música Que já é longo Queria que o Geraldo Falasse um pouco disso Disparada É um poema Por isso que eu sempre Acho assim Eu estou chamando ele Intimamente de poeta Mas o poema Foi escrito depois Da canção Foi escrito depois Olha por curiosidade Assim Mas é um poema Bem Primeiro eu dei a canção Depois o poema Foi escrito Para uma apresentação Da Orquestra Quilo Harmônica De São Paulo Com os arranjos Do Rogério de Prão E aí Já que falou Disparada Vamos Vamos disparar Vamos disparar Vamos tentar Então acho que agora mesmo Falcão Vamos embora É Eu acho que o momento Deu Vamos se organizar Então aqui Enquanto a gente Se organiza Eu vou Apresentar para vocês As bandas Que estão também Aqui hoje Tá E que Chega Brasinha Me ajuda E que vão Compor Essa noite Cheia de Juventude Mas antes Disso A gente vai Né Falcão Tentar se organizar Aqui Acho que ela não Precisa não Foi Vamos lá É Agora Falcão Ficou sem Mi Que a gente Vai se organizar Aqui Peraí Vamos lá Vamos lá Vocês podem Tentar com a gente Tá Nos ajudem Já que falou Eles pararam Vamos embora Precure seu coração Para as coisas Que eu vou contar Eu venho lá Do sertão Eu venho lá Do sertão Eu venho lá Do sertão E posso não De agarrar Precure a dizer não Ver a morte sem chorar A morte e o destino Tudo A morte e o destino Tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada Já fui boi Mas um dia Me mordei Não por um motivo Meu Alguém Vem comigo Vesse Em qualquer querer Tivesse Porém Por necessidade Do dono De uma boiada Cujo vaqueiro Morreu Boiadeiro Boiadeiro Muito tempo Laço firme E braço forte Muito gado Muita gente Pela vida Segurei Seguia como Um sonho Que boiadeiro Que boiadeiro Era meu Mas o mundo Foi rodando Nas fatas Do meu cavalo E os sonhos Que fui sonhando Nas visões Se clareando Nas visões Se clareando Até que um dia Acordei Então não pude Seguir Valente Lugar Tenente E o dono De gado E gente Porque gado A gente Marca Tange Ferra Engorda E mata Mas com gente É diferente Se você Não concordar Não posso Me desculpar Não canto Pra enganar Vou pegar Minha viola Vou deixar Você de lado Vou cantar Nos lugares Na boiada Já fui Boi Boiadeiro Já fui Ei Não dominei Por ninguém Junto Junto Comigo Houvesse Que quisesse Ou que pudesse Por qualquer coisa De seu Por qualquer coisa De seu Querei mais longe Que eu Mas o mundo Foi rodando Nas patas Do meu cavalo E já Que um dia Montei Agora sou Cavaleiro Laço firme Braço forte No reino Que não Tem rei No reino Que não tem rei Coisa linda Viu Nossa senhora Eu não sei nem descrever Exatamente a emoção Desse momento Porque Essa música vai abrir o conceito Viu Vão Estou revelando tudo aqui Pelo amor de Deus Dia 23 de março Chegue logo Que vai ser uma coisa linda demais Mas eu não sei nem descrever Assim exatamente A emoção desse momento Porque Se tu não sabe Imagina eu aqui Suando E soa gota Meu Deus do céu Porque Vê um cara que eu já sou muito fã E tenho a sorte de ser parceiro e amiga Que é a sua pereira Cantando uma música linda dessa Na presença do compositor maravilhoso desse gente É muita emoção Ou não é Pelo amor de Deus Viva a música paraibana Viva os artistas paraibanos Eu quero pedir desculpa Geraldo André Pela interpretação Mas é isso Como eu falei Você é uma referência Pra mim Pra minha carreira E é uma honra É um prazer estar aqui Do seu lado Estamos aqui hoje também Na presença dessas lindezas aqui Né Essa nova cara Nova cena da música paraibana Representados aqui Muito bem representados Mas em resumo é eles A gente está representando Um monte de gente que tem Trabalhando hoje Na cena da Paraíba Estamos aqui com o Pedro Índio Via Flor de Pedra Isso Guga com a banda Forra Sejam bem-vindos Daniel com Flotilha em Alta Terra Sejam muito bem-vindos também A gente podia abusar um pouquinho deles também? Eu também não quero assim Não quero rasgar muita seda não Mas já rasgando Pra mim Pra mim Esses três realmente Que estão aqui São os compositores Dessa geração De vinte e poucos anos Tu lembra, Val? Ave Maria Valeu Vamos dar de assunto Vamos falar uma coisa boa Que está Que está a maior representatividade Aqui na cidade O show de Flotilha Todo mundo cantando as canções Notado Eu estive no show de Flor de Pedra Também lá no Miragem E fiquei de cara Fiquei abestalhado Com E Guga também Para mim Guga é É outro gêniozinho aí Da música Da nova música paraibana Então é isso A gente pode então Vamos ouvir um pouquinho Dessa turma aí Geraldo Faz a fim de ouvir esse povo Está a fim de ouvir esse povo cantando Então vamos simbora Vamos conversar então Com Flotilha em Alta Terra Vamos mandar o que querido? Toma o microfone pra você Toma que eu roubei E toma o meu aqui Oi Boa noite Olha só Não, minha voz não é tão grossa assim É só pra apresentação Vamos de música Vamos lá Desaprender o que viveu Sonhar assim como quem tem fome Desapegar do que se deu Se desprender até do seu nome Quem sabe o que vou encontrar Na beira do que deixei Na beira do que deixei Na estrada que abandonei O que me faltou Talvez ser adeus é voltar pra casa E ver o que se perdeu E ver o que se perdeu De fora da asa Sonhar o que não se deu Sempre se escondi Buscar o que eu não sei Eu sabe o que Deus sabe Eu sabe o que No contrabaixo, Rafael Kainan Quis aprender o que viveu Sonhar assim com quem tem fome Desapegar do que se deu Se desprender até do seu Nome Quem sabe o que vou encontrar Na beira do que deixei Na estrada que abandonei O que me faltou gritar Talvez ser adeus É voltar pra casa E ver o que se perdeu O que não se viu Sempre se escondi Buscar... Buscar... La-ya-ya-ya-ya-la-la-la-la-la O la-da-ra-ra-la-la-la-la-la-la... O la-da-ra-la-la-la-la-la-la... Obrigado Maravilha Oi, oi Flotilha em Alta Terra Flotilha em Alta Terra Parabéns, coisa linda, né? Sempre uma alegria ouvir vocês, gente Obrigado, obrigado É um prazer imenso estar com vocês hoje Com esse público que eu tenho certeza Que a maioria não conhece a gente Mas é um prazer conhecer vocês Isso aí, Geraldo Como foi então pra você Como foi fazer essa transição Da música popular pra música erudita Como aconteceu esse processo? Isso é coisa antiga Eu sempre ouvi muita música Todos os concertos Da Orquestra Sinfônica de São Paulo E das outras orquestras Onde eu estivesse Sempre Tratei de... Já fazia parte, né? É, de que a primeira coisa Que um músico precisa aprender Eu ouvi Eu ouvi muita música De orquestra Sim E Lau Como é que vocês estavam falando aqui Que vai ter um livro aí Que vai sair Conta pra gente, Lau É, primeiro eu queria destacar assim A generosidade de Ivan André Porque imagina Ele me passou talvez O único original que exista Hoje desse livro E... E é muita confiança Pra Paraíba receber isso E começar essa reconstrução Né, da... Dessa caminhada de Ivan André E na verdade Ivan André subiu ao palco A última vez no Brasil Dia 12 de dezembro de 68 12 de dezembro de 68 E ele tá no palco de novo Hoje, o palco 105 Que alegria Que maravilha Que alegria Ele levante Ele voltou ao palco No palco 105 Que é o programa da Tava Jara É um privilégio pra gente Então, esse livro Esse livro Ele é... Ele passa a fazer parte Da história Ele já fazia parte Não existia Mas passa a fazer parte Da história da literatura brasileira Né E eu espero que a gente Publique ele o quanto antes Rapidamente Qual o título do livro? Qual o título do livro? Geraldo, por favor Esse primeiro Chama-se Cantos intermediários De bem virar E em breve Geraldo, ele instiga muita gente Porque tem muita produção Ainda e a gente quer conhecer a produção, né? Quer ver a produção dele Uma nova produção Tanto poética Quanto musical Não é só você não, meu querido Todos nós queremos Por favor, nos propicie Esse prazer De conhecer mais a fundo A obra do Geraldo Vandré E a gente agradece imensamente A sua presença aqui Geraldo, tá? A gente vai dar Lau também Muitíssimo obrigada Pela sua presença Aqui conosco hoje E espero que você fique aqui Pra assistir o restinho do programa também Tá? A gente vai dar continuidade Aqui com a Flotilha Com a Flotilha Alta Terra Agora Daqui a pouco Banda Forra Daqui a pouco também Flor de Pedra E Flotilha Muito obrigada então A presença de Lau Obrigada Geraldo Sejam sempre bem-vindos Aqui no Palco 105 E na Rádio Tabajara Ok? E a gente vai Com mais música Vamos de música Flotilha Por favor Vocês ouvintes da Rádio Tabajara Acompanhem Também as lives Que estão rolando Pelo Instagram Tá? E durante essa semana O programa também Estará disponível No Facebook Da rádio Vamos de música Flotilha Simbora Resta saber O que foi dito E o que não foi Deixa esquecer Que já não temos um depois Eu não lido com o chão Pode ser Libertação O que eu vou fazer Se o meu amor é marinho E eu Sou o rio O que eu vou fazer Se o meu amor é marinho E eu Sou o rio Vamos lá Vamos lá Buscar encontrar Um lugar comum Para ancorar E deixar partir Toda essa dor Que te faz sentir Só Pra encontrar o mar Pra me desaguar O que eu vou fazer Se o meu amor é marinho E eu Sou o rio O que eu vou fazer Se o meu amor é marinho E eu Sou o rio O que eu vou fazer Se o meu amor é marinho E eu Sou o rio O que eu vou fazer Se o meu amor é marinho E eu Sou o rio O que eu vou fazer Olha aí Flotilha em alta terra Daí estamos nós E aí cara O que eu vou fazer Se o meu amor é marinho E eu sou o rio É isso aí cara Navega Navega Se deixa levar É a melhor coisa E aí cara Diz aí pra mim 2018 O que é que a gente espera Aí de flotilha A gente pede o pessoal Pra falar um pouquinho Mais baixo Por favor Que o programa é transmitido Ao vivo E acaba que a gente Não escuta direito Tá bom Então lá Vamos lá Pra 2018 A gente tá preparando O nosso primeiro CD CD Ok A gente vai Começar Mais ou menos Em março Abril A gravação Ok É CD Álbum Ou EP Então Single E CD Aí sim Single e álbum Sim Só que Dependendo da movimentação Dependendo de De Como A gente estiver Observando O A cena O ambiente A circulação A gente pensa em fazer algo impresso Sim Certo Mas A gente é muito admirador Da ideia de disponibilizar A música gratuitamente Sim Porque Se as pessoas não consomem a cultura Se as pessoas não consomem música E ficam dependendo apenas do Como o Val falou mais cedo Da grande mídia Fica dependendo sempre do Do lançamento De Grandes gravadores e tal Ainda mais essa questão De artista independente Exatamente Então a gente realmente Quando a gente lançou o primeiro disco em 2013 O seu Pereira E coletivo Em 2012 Já estava na internet Já estava na rede E tem até a questão ecológica também Vim Falcão Porque no que a gente Fabrica CD A gente está gerando mais plástico Está gerando Mais material Poluindo o meio ambiente O que é uma coisa Hoje em dia Que é Em outros países Mais desenvolvidos Até já está ficando Meio fora de moda Lançar disco físico Justamente por essa questão E aí Pois é Por isso que eu fiz Uma digipeca Que é de papel Muito bem Aí reciclável Não é um pouco Aí junto com O álbum da gente A pretensão é que Lançamos também Os contos de Alta Terra O que são os contos de Alta Terra? São Não sei Explique São contos De Alta Terra Brincadeira Obrigada pela explicação Brincadeira Da última vez Que eu estive Na Tabajara Em revista Eu expliquei A Val Que depois Do surgimento Da banda Surgiram Algumas coisas Que foram Traçando O caminho De uma possível Ilha Chamada Alta Terra Entende? E a partir daí O conto Vai se desenvolvendo Como uma pessoa Que sai daqui E conhece Esse ambiente Ou seja Viagem com força Viu gente É viagem Grande E muita Vamos de música Vamos de mais música Então Vamos embora Que o nome é Palco 105 E a gente está aqui Pra quê? Ouvir música Vamos embora E a gente está aqui Queria te ver Hoje à noite Quem sabe Se você puder Te leva Até algumas flores Pra te ajudar A contar Se bem me quero ou não Mas me deixa Passar do portão Me deixa segurar Tua mão Que eu juro Não morder Que eu juro Não morder Eita é Ainda trago as minhas dores Mas eu vou me curar Mulher A perda tem Os seus valores Pra nos ajudar A cantar Mesmo sem ter refrão Ou pra descobrir Uma canção Ou pra esquecer Ou não Mas essa é Pra você Mas essa é Pra você Eu juro Não morder Não morder Eu juro Não Enquanto eu tiver saúde Enquanto eu tiver Enquanto eu tiver Enquanto a gente Se amar Enquanto a gente A gente ainda tiver É Um coração tão cheio Tão cheio De amanhã Meu coração Tão cheio Estou aqui Demorou pra ser Demorou pra ser Mas agora é Demorou pra ser E caer Essa marra Que tu tem Caer Caer Neguinha Caer Olha só Que maravilha Que aí Essa aí Clotilha em Alta Terra Chega Falcão Fala aqui Eu não tava meio ouvindo Mas agora voltou Agora chegou Isso é o que? Vanguard? Vanguard? É isso? É A gente faz Uma 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 releitura Justamente Vanguard e Marcelo Justamente São as referências São as influências Da banda? Sim Marcelo Eu escutava muito Quando era mais novo Eu acho massa essa trilha sonora Vanguard Vanguard é uma referência atual Marcelo D2 Eu escutava quando era mais novo Então Durante os ensaios Nos primeiros encontros Nós fizemos essa brincadeira Ficou bem bacana Ficou bem bacana Os compositores da banda Quem são? São todos E só você Quem escreve as letras? Vamos falar de letra então Antes de tudo Deixa eu apresentar Sim, por favor Faça isso No baixo Como eu já falei O nosso querido Rafael Cainan Na bateria Nossa bela Nossa bonita Nossa Arlinda Aquino Eu sou Dan Barbosa Maravilha E sobre as composições da banda? Vamos lá Além de nós Nós temos ainda Johnny Felipe Johnny Que toca guitarra também Nós temos Tino E atualmente O Ana Barreto Está nos acompanhando As composições Se der certo Marquinhos da Vieira Marquinhos da Vieira Que é outra banda massa da cena Quem não souber Procure saber Como diz Gustavo Vai tocar com a gente Vai entrar Para tocar bateria E aí a gente vai Já virou paraibano Rafael? No Instagram está Paraibucano Paraibucano Pois é Eu sei que Rayan Também toca De repente a gente faz Uma fala E Benjamin também Sabe da bateria A gente faz O seu período de coletivo 300 em 1 Olha Esse busão vai para o outro lugar Vai para o lugar lindo Foi um prazer A presença de vocês aqui Vamos tocar aí Mais uma Que já já Começa aqui A banda Forra Mais outra Pérola da Paraíba Da nova música da Paraíba Onde mais música E a Geda E a Geda Ah sim Próximo sábado Estaremos tocando Lá na Vila do Porto A partir das 4 e meia 4 horas Estará A Flor de Pedra Nós da Flotilha Alta Terra E Caburé Massa demais Tu vai Então vamos embora Eu também mesmo Então vamos de música também Sem querer Vi tudo em minhas mãos Aos poucos Estorrer Perdi Minha razão Decidi Que era melhor Assim Sem peso Pra levar Sem medo Pra fugir Que eu não sou de ferro E tenho tanto chão pra andar Que eu me canso Às vezes de lutar Deixa voar E vai até romper as portas Que te prendem tanto aqui Deixa voar E vai até romper as portas Que te prendem tanto aqui Sem querer E tudo em minhas mãos Aos poucos Estorrer Perdi Perdi Minha razão Decidi Que era melhor Assim Sem peso Pra levar Sem medo Sem medo Pra fugir Eu não sou de ferro E tenho tanto chão pra andar E eu me canso Às vezes de lutar Deixa voar Deixa voar E vai até romper as portas Que te prendem tanto aqui Deixa voar Deixa voar E vai até romper as portas Que te prendem tanto aqui Deixa voar Deixa voar Deixa voar Vocês podem me ajudar nessa? Deixa voar 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 Que maravilha! Obrigado! Flotinho em alta terra no palco 105 Muito obrigada pela presença e pela participação de vocês Sejam sempre muito bem-vindos A Rádio Tabajara está de portas abertas Para receber a música paraivana Muito obrigada pela participação Muito obrigado! Daqui a pouco a gente vem com o Banda Forna É isso! E eu quero convidar agora Quero convidar a minha querida Maria Eduarda Santos Venha cá, venha cá, venha cá Venha cá, venha cá, venha cá Vem! Vem cá! Chega-se embora! Venha falar do Festival de Música da Paraíba Venha, Duda! Para quem não conhece Maria Eduarda Santos Diretora, presidente da Rádio Tabajara Eu acho que eu sou mais simba do que seu Pereira É nada! Vem embora! Pessoal, boa noite! A palavra de hoje eu acho que é gratidão Não é, deputada Estela? Cadê Rafael, hein? Obrigada a cada um de vocês que estão presentes hoje aqui Casa lotada, que alegria Essa ideia do Projeto 105 acontece desde setembro E quinta-feira nós sentamos aqui à noite Eu, Nézia Gomes, presidente da Funesc, Rafael Dono dessa casa E de quinta-feira surgindo isso até hoje Obrigada, Rafael, por nos acolher Por acolher a Rádio Tabajara Por acolher a música da Paraíba e esse projeto lindo que é o palco do povo paraibano Pessoal, a gente está com o festival Porque acreditamos na descoberta de novos talentos Porque acreditamos na cultura da Paraíba A gente também aproveitamos de falar do festival Em nome de Rafael, pedir desculpas à casa Estamos em processo de aprendizado também Somos aprendizes e aqui a gente vai sempre tentando fazer melhor Temos o mês de janeiro inteiro, né Liana? Para estar aqui nessa casa com vocês Sempre com boa música Na apresentação de Jônata, seu Pereira Falcão e de Valdo Nato E Natália Belar, que hoje não está Mas na próxima terça estará Projeto, né? Você vem falar comigo sobre o festival de música Festival de música da Paraíba Um festival pensado Uma ação do governo do estado da Paraíba Para todo o estado da Paraíba Acontecerá a primeira eliminatória No próximo sábado em Souza Nós tivemos uma alegria muito grande Foram mais de 300 inscritos Música de muita qualidade Demos um trabalho danado aos curadores Para escolher as músicas classificadas Estamos trazendo júri de fora A primeira eliminatória acontecerá Cadê Nessa, hein? Nessa está aqui beijando o povo É Pedro Índio, porque eu já sei Que dos dois a música é dela, né Pedro? Já sei E aí pessoal, a gente está esperando Vocês da torcida Já tem caravana se organizando Para ir para a Souza no próximo sábado A outra eliminatória Doutora Nézia, presidente da Funes Que vai falar agora Falar um pouquinho do festival, Nézia Boa noite pessoal Que coisa linda estar aqui Eu ouvi dizer que vai ter um show bem bonito Esse é o que a gente fala depois Estava ao do lado Espera aí Está super bonita, alohai Agradecer mais uma vez a Rafael Por ter acolhido esse projeto tão lindo Mas eu estou aqui e também Principalmente para chamar todo mundo Para fortalecer, participar Dessa primeira eliminatória Que vai acontecer em Souza Próximo sábado O pessoal da região, do sertão Que está nos escutando Os amigos, os intérpretes, os compositores Vamos fazer caravana Vamos viver o momento super histórico Da música da Paraíba Lá em Souza E que no final a gente vai ter o show Da nossa querida Valvão Nato Segundo ela vai fazer os dinossauros de Souza pularem Bater a cabeça Vamos botar os dinossauros para levantar tudinho a cabeça Vamos embora E só lembrando que dia 20 A segunda eliminatória É em Campina Grande Parque Badal Congó Com o encerramento do show dos fulanos E aqui em João Pessoa A final dia 27 Com o encerramento do Com o show de Chico César Então todo mundo Convidado Tudo grátis E vamos participar Que é valorizar A música paraibana É valorizar também De quem sobrevive Quem vive Desse trabalho Muito obrigada Exatamente A gente agradece A gente fica muito feliz Com essa oportunidade Com essa abertura Que seja o primeiro De vários festivais Isso a gente espera Pelo menos todo ano A gente está contando com isso Não é, Falkão? É, não, eu gosto da dor de cabeça Adoro Estamos aqui também com o Rafael O proprietário aqui do Aloha Muito obrigada Meninas Queridas, maravilhosas Duda Santos Duda Santos e Nézia Gomes Palmas para elas Por favor Muito obrigada Estamos aqui também com o Rafael Enquanto o pessoal Está quase tudo pronto aí A banda Forra Rafael Muito obrigada por receber O Palco 105 Hoje Né, aqui E sabe por janeiro inteiro Eu estou pensando no seu caso Eu não sei ainda Se a gente vai ficar aqui Eu não sei Vou dizer a Duda Se eu quero ou não Né, Falkão? A gente vai debater sobre isso O primeiro dia foi aprovado ou não? Estou gostando Estou gostando Começou essa história Começou essa história Por incrível que pareça A gente começou essa história Nessa quinta-feira Uma aqui conversando no Aloha E é uma honra imensa para mim receber vocês Imagina, é um prazer nosso É, uma rádio Eu só sei que eu estou rouco até agora O carro do Réveillon aqui no Aloha Pois é, o Réveillon foi incrível, hein? Foi lindo Vocês votaram para quebrar, hein? Pois é Esperando que venha aqui de novo Tá bom, eu bem Muito obrigado aí pela presença Então vamos chamar a banda? Tem banda aí para tocar? Tem Como é o nome dessa banda, Falkão? Como é o que se chama essa banda? Banda Forra Vamos conversando de música logo Com tudo dentro Vamos lá Oi Banda Forra, no palco 105 Sejam muito bem-vindos Me escutam? Sim? Massa Vamos fazer? Vamos de música Estou com vocês Todo dia só Pra quem não ousa se sentir Não quero pressa no meu caminhar Alguma luz ainda entrar Subi no muro pra não me jogar Pois tenho medo é de me ferir Me atirir e atirir e atirir Todo dia só Pra quem não se sentir Pra quem não ousa se sentir Sufim no muro pra não me jogar Pois tenho medo é de me ferir Pois tenho medo é de me ferir E a ti Oh, oh! Oh, oh! Todo dia é só Pra quem não ousa se sentir Não quero prezar Alguma luz ainda adiantar Sufri no muro pra não me jocar Pois tenho medo é de me ferir E a ti E aí 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 Rapaz Então Primeiro boa noite aí galera Quem tá ouvindo aqui no Aloha E aí galera que tá em casa, tá no carro Então No ano passado Lá no ano passado a gente lançou dois singles né Essa música que a gente tocou agora foi o primeiro single que a gente lançou Que se chama Apego Foi o primeiro E na sequência E na sequência a gente lançou trilha sonora Que a música que vai dar nome ao disco O disco sai agora entre janeiro e fevereiro Fica atento Na internet mais próxima de você Outras canções São oito canções A gente lançou um EP de seis canções em 2015 né E agora vem esse discão aí de oito canções Vários refrões Canções de amor E todas as canções autorais Ou também outras pessoas, parcerias Como é que tá o repertório Não então, são todas canções escritas por nós né Essa canção que a gente fez agora é de Hernani Sá Que é o quinto BF Ele não se encontra Mas mandou essa canção de presente pra nós E as atorias se dividem entre Hernani, Hugo e eu Que maravilha É bom demais Vamos ouvir mais Vamos ouvir mais O nome é palco 105 né Duda Palco 105 é pra tocar o que? Palco 105 é pra tocar a música boa A música da Paraíba com nosso sotaque e nosso jeito Agora locutor, quem quer ser aqui é Quem quer ser o locutor? Rapaz Não senhor, ainda tem que aprender ainda Nossa senhora É música com DD23 Carimbo DD23 na testa Bom senhora Vamos lá A gente fez apego Agora vamos fazer uma outra chamada Lamina Manda ver Manda ver Manda ver Manda ver Manda ver Manda ver Animal Feito respirar Se curir se correr risco De querer mais Lindo também eu sou Também sei Dançar Dançar Trago no corpo A marca da cura Manda descer Pra ver Ó meu Pai do céu Meu pecado Fui saber Que mal não há Manda ver Manda ver Animal Laminai Lá vou eu Vem olhar Para trás Aô Animal Feito respirar Se curir se correr risco E querer mais Vai, vai, vai Pararareira 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 De lá Chegaram aqui direto para a nossa alegria Não é não Falcão? Cara Tem muito Tem muito de Clube da Esquina também Tem muita influência Então Essa banda Ela é uma história engraçada Porque com outra formação A gente se juntava para tocar Caetano Veloso Tinha um repertório assim de duas horas Só de Caetano Veloso Ali depois a gente entrou umas drogas mais pesadas Clube da Esquina Jogaribica Essas coisas É uma mistura E agora a gente está com esse trabalho Com as nossas canções Não tem como fugir Estão aí os resquícios Dessas coisas todas Com sotaque musical Também daqui É isso aí Falcão A plateia É aqui ó A plateia está tão bonita Está tão maravilhosa Que eu resolvi vir para cá Conversar um pouquinho com esse povo também Bonito, mimoso E não tem só artista no palco não E aí está apresentando não Está cheia de artista na plateia aqui Lá o Siam Lima Eu já vi por aqui Aqui do lado meu querido Itamora Seja muito bem-vindo Itamora, fale para a gente o que você está achando dessa noite Vicho, estou achando ilgili Olvidos dizer que foi Falcão Focou mãe no Falcão Que é que você ouve Chegou com ciúme Chegou do ciúme, né Incrível, né vicho Só gente bonita, elegante, sincera Juventude, afrepela aqui no Aloha Grande abertura, né Banda Fora, Flor de Pedra, Flopilha Estou muito feliz de estar aqui A Música da Paraíba, agradece esse momento E a Vande, parabéns para a Tabajara Parabéns ao Aloha É lindo, é lindo demais Que maravilha, Titac vai estar em breve também no palco, 105 a Caburé, né? Não está? Pode ter certeza disso, não tenha dúvida. Estou aqui com a nossa querida Lundinha Dantas, está aqui também gravando tudo, transmitindo tudo ao vivo. É o que? Facebook está aqui a Instagram? É, minha fanpage. Diz que fui por aí, Andanças da Lu. É a fraca? Estás achando o que de hoje? Maravilhosa. Primeiro que ela sabe, eu sou fã número um da Rádio Tabajara. Todo mundo já sabe disso, né? Sentindo falta também de Jean-Marie, que ele é um querido. E isso aqui é vida, gente. A música da Paraíba é uma coisa fantástica, extraordinária e maravilhosa. Eu sou apaixonada, apaixonada. Coisa boa, que delícia. Bruna Borges também está presente aqui hoje. Está pipocando de gente, está pipocando de artista. A interação, a interação ao vivo e a cores agora, né? Não é não, Falcão. E carne e osso. Isso é para a galera vir para o próximo aqui, na próxima. Exatamente. O espaço é massa, cabe muita gente. E ainda tem o mar do Bessa ali, se fazer de ser calor, né? É, a gente mergulha lá, né, Falcão? Mas tá, bora, vou pegar a minha tranca, a gente se joga ali. Isso, Falcão. Já, já. Estou junto, né? Lão de Marruz, que é banda forra. Vocês estão aqui para trabalhar. Vamos tocar. Vamos, Simora. Mas deixa eu dizer o nome desses rapazes aqui, esses bonitões. Que eu estou de microfone, estou privilegiado. Mas eu aqui na ponta esquerda, na guitarra, Hugo Limeira. Por favor, palmas para esse rapaz. Aqui na ponta direita, diretamente de Roma, com escala em Fortaleza, Matel Tchack. Ali na bateria, o baterista mais requisitado das redondezas, Lucas Benjamin. Já pode substituir Jean-Marie também, né? Qualquer coisa, necessidade de fotos, deixa eu chamar aqui. Meu nome é Guga Limeira, nós somos banda forra. Aê! Como é que a galera pode achar vocês na banda, nas redes sociais? Fala aí. Muito fácil, a gente tá em todo lugar. A gente tá no Facebook, tá no Instagram, tá no Spotify, em Soundcloud, a gente tá em todo canto. Se você pesquisar banda forra, aí vão dizer assim, você quis dizer banda de forró. Você não quis dizer, você quis dizer banda forra. Você continua. Vai fundo que você compreende. Persista, seja persistente. Persiga. Vamos de música, palco 165. Dá um tom aí. Ao vivo na rádio Tabajara. É 25,5, do Santos. Não tem nem mistério pra pintar, nem tem segredo. Olha na minha cara, diz que não sente nada, quem consentiu se calar. O choro se escancará. O choro se escancará, mas daqui a pouco passa, e a gente nem se fala. Me ads смотрou em tudo mais,500, que ainda tem mais elas. É 25,5, do Santos. Da ware, ninguém levantou o tempo, é um tom que não sente nada, quem consentiu se calar. O choro se escancará mais Daqui a pouco passa E a gente nem se fala Trae-ra-ia-dre-aiô 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 Ah, o show não se escancará mais Daqui a pouco passa E muita gente vem se falar Vá dar porra no balcão de 5 do balcão Show, show, show Como diz Jamarri, né? Como diz Jamarri Como diz Jamarri Clap, clap, clap E loop infinitum Guga, quantos anos, cara, vocês já estão na história? Eu tenho 24 anos Vamos embora, vamos embora Quantos anos a banda? Então Você é um garoto A gente lançou o EP em 2015 Mas a gente começou as atividades de shows em 2014 Então esse ano, 4 aninhos de idade Já pensou um negócio desse? O Batarista tem 4, 15 anos, é isso? Os adolescentes a gente pediu a autorização dos pais, ok? Não precisa de servir aqui Que tá tudo ok, tá gente? Fiquem tranquilos Vou aproveitar aqui o microfone aberto Pra fazer uma declaração de amor pública Não Não, não, sim É brincadeira Porque eu tô muito bem acompanhado hoje Além dos meninos meus companheiros de trabalho Tá aqui Flotilha, que é uma banda incrível Flua de Pedra, meu Deus do céu FFF É demais Ainda mais o André que passou por aqui Uma presença assim Que deixou essa vibe incrível no ar Vou fazer uma relação bem besta Bem EFF Sim Banda Flotilha e Flua de Pedra Não é não? EFF Maravilha Então e dessa amizade aí? Sugiram parcerias musicais já? Eu estudei com o Daniel, né? Sim A gente é amigo de escola Já colavam juntos Sim E eu tenho uma parceria que é uma das canções que eu mais gosto Que eu já fiz com o Pedro Que tá no trabalho deles no show Eles lançaram também uma versão ao vivo na internet Se chama Dos Dois Ah, eu acho que você poderia cantar essa música Porque tem gente que gosta dessa música Tem muita gente aqui hoje que curta muito essa música Mas ó, tem Flotilha e Pedra Daqui a pouco ele vai lá Já, já, eu acho que Flotilha e Pedra Já bota a tua ficha aí Passa, tá guardada Já cobra essa daí Passa, tá guardada E o que é que vai rolar no Banda Forra ainda mais aqui? Então, deixa eu falar Porque eu sou muito esquecido Aí eu já vou aproveitar No dia 28 de janeiro Marquem aí em vossas agendas A gente faz um show gratuito No centro de João Pessoa Porro de Sol Às 4h19 Ali na... 4h20 eu chego 4h21 Lá na Casa da Pólvora Certo? Então vamos fazer um trabalho incrível Lançando esse discão Porro de Sol de cenário Com Vieira Banda Botando quem com nós No dia 28 Então, Domingão Por favor Estejam Estamos esperando vocês Ok? Estaremos lá Estaremos todos lá Vamos embora Quem vem lá? O que é que vem de música aí? Vamos fazer uma canção Que é uma canção Que eu escrevi sozinho Foi um desafio que a Renane me fez Eu topei e fiz a canção E é a última música Que a gente botou No disco Se chama Preguiçar Uma canção de amor Manda ver aí, menino O som para o coração Que tarde a pena a alma Uma calma que chegou pra ficar Muito bem-vinda essa vontade De permanecer com as pernas pra lá Ignorar, pra levantar e ir Deixar a segunda-feira pra lá Se livrar dessa saudade fatal E entrar na chuva pra se queimar Esquece esse relógio e vem pra cá Prometo que a maré está Troca-feira pra nós Cancela os compromissos E vem correndo pra cá E vem correndo pra cá Agora Que me missa Liberta aonde Que me missa A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos falar mais um pouquinho Do festival de música Que tá vindo aí Não, tu não quer falar não? Tudo bem, patroa Você quer falar, só fala A locutora aqui é você Brasília, cadê tu? Aê Festival de música Viu, meninos lindos Da banda porra Né, Guga? Você arrasa Dia 27 é a grande final Aqui em João Pessoa Dia 20 em Campina Grande Segunda eliminatória Primeira eliminatória em Souza E a gente conta com a presença De cada um de vocês Acompanho os artistas de vocês Tem muita coisa boa rolando Muita coisa boa acontecendo E toda terça de janeiro Aqui na Alohai A partir das 8 horas Com transmissão ao vivo É o palco da cultura paraibana Na apresentação Desses dois maravilhosos Seu Pereira Ivaldo Nato Você é convidado especial E não paga nada Semana que vem Tem Natália Belar também Tá de volta Engrossando esse caldo Na apresentação Do palco 105 Hoje ela tá em Aracaju Exatamente Tá gravando um programa lá também Isso A banda E aí Rafael As terças-feiras agora Vão ficar abrindo sempre? Olha, pra mim A programação Terça-feira 2018 Tá fechada já 2018 inteiro, né? Você topa? Vem, Duda Duda sabe tudo Ela topa Duda sabe tudo Quero também registrar Para as mais dois Grandes artistas Da nossa música Zé Neto e Fuba Estão presentes aqui Sejam muito bem-vindos São os queridos Talentosos Que também inspiram Né? A gente A nossa música Paraibana, né Falcão? Isso aí Tudo pronto aqui? Tudo certo? Como é que estamos? Tudo certo aí já? Tá Tá certo Tá certo Tá tudo nossa Temos aqui também Presente a deputada Estela Isabel Tá aqui Seja muito bem-vinda Sempre Muito obrigada Por sua presença Dizendo Quero dizer também Que a gente teve Pra quem não viu A gente teve no primeiro bloco A participação do grande Cícero Mundo Grande Geraldo Vandré Tá? E quem não Não pôde vir Pode conferir também Ainda essa semana Pelo Facebook Da Rádio Tabajara O programa vai estar Disponível na íntegra Pra vocês acompanharem Compartilharem Ouvirem Reouvirem Recompartilharem E vamos embora Tudo certo aí? Tudo certo Não, tem nada certo E aí, flor de pedra E aí, Pedro Vamos começar já? Sejam bem-vindos, meninos Vamos começar de som Vamos começar com música Falco 105 da Rádio Tabajara Sintonize 105,5 FM E vai dar tudo certo Você vai ter acesso Ao melhor Da música paraibana Da Rádio Tabajara Não, Falcão Tá sempre de portas abertas Pra gente Toda terça-feira A partir das 8 horas da noite Isso aí Vamos embora, flor de pedra Sejam muito bem-vindos, meninos Pedro Índio Boa noite Boa noite Boa noite pra galera que tá aqui Pra galera que tá ouvindo em casa Tá gostando do programa? Fala aí Eu tô achando maravilhoso Se sentindo em casa Com os companheiros Com os coleguinhas Não tô nem um pouco nervoso Não, a gente percebe Tô aqui bem tranquilo Vamos de som? Tudo certo aí? Quem é que a gente vai tocar primeiro? Quem é que vocês vão tocar primeiro? A gente vai fazer Primeiramente, antes de falar Eu queria apresentar Ilesi Que é uma cantora e compositora carioca Que veio pra cá Pra João Pessoa Pra fazer alguns shows com a gente Aí a gente já fez dois Um na Budega Arte Café O outro no Miragem E vai ter um Próximo sábado No Festival Abraços Que vai ser com Flotilha Caburé E Flor de Pedra Junto com Ilesi Seja muito bem-vindo Ilesi Obrigada Bom som pra vocês Bom som pra vocês Vamos embora Flor de Pedra No Palco 105 Senta-me assim Já chegou a hora Que lá no mato mora E que vai agora se apresentar O chão do terreiro Até já desceu o flecheiro Foi de primeiros O chão do ar E seu oiboré Seu coral E seu guiné E seu jaguar E seu araranguá Tubaí E meu filho Seu tupã E seu tupi Seu tupirací Seu tupirací Seu tupirací Seu tupirací E seu pedra preta Se anunciar Seu homem Mato E as flechas E seu ventania Me assumiar Seu minhas cinemadas Seu fila Sabe E deu Me apaguar E seu pena Branca Rodovia Seu mar Pra pedir Seu tupirací Seu tupirací E seu piramundo Me abençoar De tocar Palanjo E pro churimar Dentro do meu congá Seu tupirací Seu tupirací E seu tupirací Seu tupirací Pra confirmar Vinha de catongo De seu arranca Tô com um Errando o outro Que vem de lá Um beloque Joia De seu araribóia Com seu tupirací Beirando o mar Com qualquer Borduna Chegou seu Prajaúna Que barraúna Mandou chamar De seu pedra branca Se aproximar Seu folha verde Seu terra negra Seu sete pedreiras Eu vi rolar Seu cachoeirinha Ouvi cantar Seu girassol Girar De seu verdadeiro Me cavaltar Seu treme terra Seu tupirací Seu algodão Das pátalas Se alumiar Inalte De toda a nação Se manifestar No mundo Seu algar Seu pirajara Trouxe seu jubiara E seu tupiara Pra confirmar Linha de caboto de seu arrancador, um aí no outro que vem de lá Com pernouca e joia de seu araribóia, com seus de boia, beira do mar Com meu cabotura, chegou seu grajaúna, que baraluna, mandou chamar Seu pedra branca se aproximar, folha verde, meu sarra negra Seu zé de pedreiras eu vi rolar, seu cachoeirinha ouvi cantar Seu girassou girar, e seu goiagueiro me cavalgar Seu treme terra, seu ciga-feima, seu ovo nas matas me alumiar E toda a nação se manifestar, dentro do meu vongar Salve a banda de lá, e amor do saravá Leandro de pedra Leandro de pedra Que palco de sete cinco, que maravilha, hein? Participação de Leci também, uma delícia, né não, gente? Vamos dar pra pessoa levantar e sair Leandro de pedra Leandro de pedra Chama Linha de Caboclo, de Pedro Amorim, compositor do Rio, bandolinista, e letra de Paulo César Pinheiro. Ela faz parte do meu primeiro disco, chamado Brigador, e Leci canta Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro, que foi lançado em 2009, e a gente resolveu incluir no show que a gente está fazendo aqui, que tem músicas nossas, e músicas da galera da nossa geração, mas tem também um pouco da nossa reverência a esses compositores mais da antiga, que a gente tem o prazer de beber na fonte mesmo. Aliás, eu queria, desculpa, pedir licença para falar uma coisa, que eu fiquei aqui me pinicando para eu não resisto deixar de falar. A gente teve aqui a presença do Geraldo André, um dos maiores compositores do Brasil, uma pessoa com uma figura na história do país super importante, uma figura política importante, e alguém no papo aí que a gente ouviu, mencionou uma música chamada Pátria Amada, Idolatrada, Salto e Sábio. Essa música, eu já ouvi algumas pessoas mencionando essa música, e esquecem de dizer que ela é uma parceria do Vandré com o Manduca, que é um compositor muito importante, compositor carioca, filho do poeta amazonense Tiago de Melo, e acho uma coisa muito importante não deixar de lembrar de Manduca. Eu tenho feito um trabalho rejuvantando a obra do Manduca há quatro anos, pegando músicas gravadas em fita cassete inéditas, então acho que é uma coisa muito importante de não esquecer de mencionar esses compositores. E viva o André e o Manduca. Exatamente, a gente agradece pela lembrança, né, Falcão? Essa música foi defendida num festival de água dulce, se não me engano, em Lima, no Peru. O Manduca defendeu essa música lá, ganhou o festival com uma cantora chamada Soledad Bravo, e tem um, acho que o primeiro disco dele tem essa música cantada por ele e pela Soledad, quem puder ouvir e procurar saber da obra de Manduca, acho muito, muito importante. E outra coisa, tem um clipe chamado Com os Pés no Futuro, meu com o pessoal do Pietá, um grupo muito importante lá do Rio de Janeiro, e é isso. Viva o Manduca. Pietá, Pietá eu conheço. É uma menina do Rio Grande do Norte, não é isso que mora no Rio de Janeiro? A cantora é do Rio Grande do Norte, chama Juliana Linhares. Eu acho que em 2014, a gente participou do Web Festival, e eles ficaram em primeiro lugar, eles ficaram em terceiro, belíssima banda, belíssimo trabalho. E aí, se vamos parar de falar e vamos tocar, né? Palco 105, com flor de pedra. Não dura mais um século essa sanha Que deixa o ar infecto no mangue Da terra revirada nas entranhas A seita extinguirá o negro sangue E a malta que insurreida reclama Um bálsamo de sal, esse melaço Quando o espírito do mar A preta lamba Adorará o Deus Feito de aço Ai, São João Uma fogueira tá queimando Ai, São João Uma fogueira tá queimando Olha que parazeiro Olha que fornalha Olha, olha o São João Vai, São João Uma fogueira tá queimando Olha que prazeiro Olha que fornalha Olha que fornalha Olha o São João O ar irrespirável da regida O Deus embriagado de virtude Na terra tudo que é planta não vinda E o gol por gol partiu barris de estrume Na praia sob um sol quase apagado Te vejo refletir em tantas pões Da água sai seu corpo bronzeado Pelo calor de mil carburadores Ai São João, uma chugueira tá queimando Olha que traseiro, olha que cornália Quando eu olho São João Ai São João, uma chugueira tá queimando Olha que traseiro, olha que cornália Olha o olho São João Olha o olho São João Olha o olho São João Essa nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são achotes que clareia Essa nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são achotes que clareia Quem acabou com a festa não foi meu Um quadro e não foi um dos meus Foi a santa ignorância dos meninos ateus Creio no cantar das aves Do verde das folhas que o mal tangeu Creio na força das águas Isso pra mim é Deus Medo já não tenho Do fogo, do chifre, da escuridão Medo só da violência Contra os meus irmãos Meu santo guerreiro É feito de carne e de osso Mas luta pela liberdade Zela por todos nós Pio, pio, um pássaro na minha garganta Estou com o teu ar e o pavão real Quando ele canta tudo que é bom se alevanta Se andai meu peito e vi em praio do mar Quem acabou com a festa não foi meu Compadre, não foi um dos meus Foi a santa ignorância dos meninos ateus Creio no cantar das aves Do verde das folhas que o mal tangeu Creio na força das águas Isso pra mim é Deus Medo já não tenho Do fogo, do chifre, da escuridão Medo só da violência Contra os meus irmãos Meu santo guerreiro É feito de carne e de osso Mas luta pela liberdade Luta pela liberdade Zela por todos nós Pio, pio, um pássaro na minha garganta Estou com o teu ar e o pavão real Quando ele canta tudo que é bom se alevanta Se andai meu peito e vi em praio do mar Pio, pio, um pássaro na minha garganta Estou com o teu ar e o pavão real Sobre ele canta tudo que é bom se alevanta Se andai meu peito e vi em praio do mar guitarra no meu peito e vi em praio do mar guitarra no meu peito e vi em praio do mar Pio, pio, um pássaro na minha garganta Pio, pio, um pássaro na minha garganta Cantou, cantou o ar e o pavão real Quando ele canta tudo que é bom se alevanta Cantai meu peito e vi em praio do mar Pio, pio, um pássaro na minha garganta Estou com o teu ar e o pavão real Quando ele canta tudo que é bom se alevanta Cantai meu peito e vi em praio do mar A velha deusa é das águas que é munguza A velha deusa das águas que é munguza A velha deusa das águas que é munguza A velha deusa das águas A velha deusa das águas E aí, Pedro? Esse menino não canta nada, ele se amostra, né? Não, não, tô só vendo. Pedro, fale dessas duas canções aí, mas explica aí pra gente. Quem são essas composições, Pedro? Ah, tá, é Pavão Real. Pavão Real eu fiz faz uns três anos. É porque é flor de pedra, na verdade. Era cada um que tinha suas experiências de composição em casa, e a gente foi se conhecendo, foi curtindo o som do outro, foi percebendo que a gente ouvia as mesmas coisas, e aí começou a compor junto também. Aí, assim, a gente surgiu dentro do estúdio, na verdade, gravando o EP da gente que tá no YouTube, no SoundCloud, nas coisas lá no Spotify. E, é... Eu tava falando, né? Ah, das composições. Sobre as canções, sobre a primeira, que você emendou com o povo, Pavão Real. Tá, aí a primeira é o Leigo Sangue. Aí é o Diogo Cili e Renato Frazão. Compositores do Rio. Que vai estar no... No meu segundo disco, Mundo Afora, Meada. Deixa eu fazer um pedido a você. Desculpa, Falco, me interrompeu. Deixa eu fazer um pedido. Deixa o Leicinho embora pro Rio de Janeiro, mas não? É o que eu ia falar, cara. Ah, não? Fica, né? Fica, Leicinho. Fica quem faz isso. Eu ia agradecer a Pedro, a Pedro Hino, por nos apresentar, a Leicinho. Maravilhosa. Que voz de comparação. Eu também, cara. Assim, eu tava pensando em negócio ali, babando ali. Né? E Pedro Osmar, né? Que eu digo... E essa questão dessa generalizidade, né? De ficar aqui no palco dividindo com essa cantora maravilhosa do Rio de Janeiro. Isso é muito generoso, cara. Já veio aqui pra João Pessoa 50 mil vezes. Nunca tinha tocado aqui. Isso é um absurdo. É um erro. É um erro. É um erro. É um erro. É verdade. Muito obrigada por isso. Valeu. Mas é isso. Vamos mais música. Vamos mais música. O palco da cultura paraibana. Deixa eu só passar uma agenda aqui do pessoal do Espaço Cultural, tá, gente? Em janeiro tem muita coisa, muita atividade legal no Espaço Cultural acontecendo. Eu quero divulgar aqui que vai ter, por favor. Projeto Cambada, com a banda Vieira, que é uma banda também maravilhosa aqui da Paraíba, com um trabalho autoral incrível, que poderia tranquilamente estar aqui. Poderia tranquilamente. Como eu falei, o Palco 105 é uma casa, é a casa, é o palco da música paraibana. Mas, infelizmente, não cabe todo mundo ao mesmo tempo. É por isso que tem várias vezes, tem toda semana, né? Não, tudo. Então, vamos lá. Dia 12 de janeiro vai ter o Espaço Cultural Projeto Cambada, com a banda Vieira, às 21 horas. E o Música do Mundo, com o Papa Múlti, dia 13 de janeiro, às 21 horas, também com entrada gratuita. O Papa Múlti que esteve no primeiro Palco 105 do ano, semana passada, direto lá do Café da Usina. Beijo, Zaneto. Estou lhe vendo daqui. Um beijo, meu querido. Vamos lhe ver. Vamos de mais música? Vamos de música, Flor de Pedra. Um beijo, meu querido. Chega no vento o verro de uma menina E o povo começa a ouvir Respirando do ar as ruas cinzas E tropeçando na fumaça que surge Um cheiro podre de liberdade queimada E o amor que no tronco apoiou Comerina, Manu, Tátia e Maria São as bruxas que o passado não queimou Solte a rima, minha raiva e via São as bruxas que o passado não queimou Amoladas na ponta das estrelas Batizadas na luz do ar Querem andar, poder vestir, sorrir, sentir e amar Vão apagar as atuais fogueiras Com o fogo da columpriar Depois alçar o voo E aí quem não acompanha Oh, quando a bruxa uiva Oh, quando a dança ruiva Oh, menino, tu se cuida Essa fulor pesa uma tonela Oh, quando a bruxa uiva Oh, quando a dança ruiva Oh, menino, tu se cuida Essa fulor pesa uma tonela Chegando o vento Pego de uma menina E o povo começa a ouvir Respirando no ar as suas cinzas E tropeçando na fumaça que surge O cheiro podre que liberta de queimada De um amor que no troco apanhou Oh, menina, marucátia e maria São as buchas que o passado não queimou Colce a lima, mina, pai, na ebia São as buchas que o passado não morre Arroladas na ponta das estrelas Batizadas na luz do ar Querem andar, poder vestir, sorrir, sentir e amar Vão apagar, nas duas sujeiras Com o fogo da volumpear Depois alçar o fogo que há de quem não acompanha Oh, quando a bruxa uiva Oh, quando a bruxa uiva Oh, quando a dança ruiva Oh, menino, tu se cuida Essa fulor pesa uma tonela Oh, quando a bruxa uiva Oh, quando a dança ruiva Oh, menino, tu se cuida Essa fulor pesa uma tonela Oh, quando a bruxa uiva Oh, quando a dança ruiva Oh, menino, tu se cuida Essa fulor pesa uma tonela Eu tenho um comentário a fazer Comentário assim Em loop infinito, né Pedro, fala um pouco da letra dessa música Que é curiosíssima, que é belíssima Explica um pouquinho pra gente A história foi a seguinte Rua Pacheco Me mandou uma Me mandou uma melodia Aí era essa a melodia, né Eu entendi a música de outra forma Porque eu tenho mania de entender a música no contratempo Porque eu não tenho a cabeça muito boa, né Ainda bem Para a nossa alegria, é Aí eu entendi no contratempo Eu pensei que fosse um rock Só que tem cara de rock É um rock Eu estava comentando aqui com o Falcão Que eu acho que eu vou roubar essa música E vou fazer uma versão de rock e roll pra ela Vocês apoiam isso pra mim? Posso fazer? Só que aí na cabeça dele Era um shot, né Só que aí eu já tinha entendido Como o rock já tinha colocado essa letra Que assim, na minha cabeça Era a única letra que poderia ter ali Quando a bruxa uiva Que bruxa é essa, Pedro? Fala aí Mas a bruxa Na própria letra já diz, né Cátia de França Glaucia Lima Essas mulheres As bruxas que a fogueira não queimou É É assim, as bruxas que estão aí escapando E Leci é uma dessas bruxas Todo mundo que está aqui Todo mundo Todas as mulheres que estão aqui Que estão vivas Apesar de todo o perigo, né Que o mundo representa pra elas São as bruxas que a fogueira do passado A fogueira do presente e a fogueira do futuro A gente fez A gente fez, a gente flor de pedra se juntou Estudou as músicas delas A gente fez um show conceitual E decidiu chamar o show de Negro Sangue Que é um show com músicas que falam da liberdade Falam da natureza Falam do amor Mas do amor pautado na liberdade, né E a gente se apresentou com esse show Quinta-feira passada No Miragem E vai trazer aí de novo Esse show Pra o próximo sábado O Vila do Porto Que vai ser no projeto Abraços Que vai contar com Florentino em Alta Terra Ainda E Caburé Que é um festival que São os próprios músicos que estão organizando Assim, a gente está se organizando Pra fazer isso A Fanequito que está organizando É, a Fanequito se juntou com a gente A Orgânica se juntou com a gente Abraços, abraços A gente volta lá com certeza Esse sábado Por favor A gente está quase, quase perto da hora do fim Quase, não, pois é Quase perto da hora do fim Infelizmente Tá É, mas tem mais música, gente Calma, não tem ar ainda não E daqui a pouco Guga também vai se juntar, né Pra fazer aquela música maravilhosa Que a gente, né Quer tanto ouvir Mas vamos demais, Flore de Pedra O que é que tem aí na agulha Vamos embora Esse é o palco 105 ao vivo Aqui direto do Alô Rai Alô Rai Alô e Rai O palco da cultura paraibana Sempre sim Bora, flor e pedra Água, água Onde brilha a estrela, estrela, estrela d'água Água, água Onde vai nascer Água, água A lua cheia e sua gêmea no riachuela Fica vigiando, pastorando sua donzela Cheia de ciúme pelo corpo dela Afolhe a sua mágoa junto com aquela beleza de índia Mas eu sei que vou, eu sei que vou voar nas asas do Irapuru Correr no rastro da sucura e negra, 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 negra Nadar no rio atrás de onde brilha a estrela tábua Atento aos olhares, nas horas mortas da noite Onde o sol sorris, vendo a lua vinguar Eu sofro o silêncio quebrado só pelo vento E o seu igual que me diz onde achar Água, água, onde brilha a estrela, estrela, estrela d'água Água, água, onde vai nascer Água, água, onde brilha a estrela, estrela, estrela d'água Água, água, onde vai nascer Água, água, onde vai nascer Sua cheira e sua gêmea, novo e acho ela Fica vigiando, pastorando sua donzela Cheia de ciúme pelo corpo dela Afolhe a sua mágoa junto com aquela beleza de índia Mas eu sei que vou, eu sei que vou voar nas asas do Irapuru Correr no rastro da sucura e negra, 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 negra Atrás do rio, atrás de onde brilha a estrela, estrela d'água Atento aos olhares, nas horas mortas da noite Onde o sol sorriê e vento a lua vinguar Eu sofro no silêncio quebrado só tem o vento E o seu lugar que me desvou viajar Água, água, onde brilha a estrela, estrela, estrela d'água Água, água, onde vai nascer Água, água, onde brilha a estrela, estrela d'água Água, água, onde vai nascer Água, água, onde vai nascer Água, água, onde vai ratings O mano de pedra, que maravilha Viva a música da Paraíba! Viva! Viva a música! Viva a nossa música! Viva os nossos artistas! Viva as nossas compositoras! Temos aqui Tamiriz Amaral também, querida Presente aqui cyj toda, maravilhosa compositora Isso... Temos aqui Blaucia Lima, também presente Bruna Borges que já falei Tanta gente aqui Alex Madureira Um dos maiores guitarristas aqui da Paraíba Sejam todos muito bem-vindos Que bom que vocês estão aqui Prestigiando os nossos colegas Que a gente sabe que é uma panela só E a gente tem que estar junto Pra poder fazê-la ferver E agradecer sempre, mais uma vez A Rádio Tabajara Por promover isso Testa-feira à noite, lotado Repleto de cultura paraibana Como eu falei no começo Eu falei, não quero rasgar a cena Mas já rasgando Porque realmente esses garotos aí São que estão melhor aqui mesmo Nessa nova geração E é isso, é isso Muito feliz Esse é um momento histórico Estou muito feliz por estar aqui Muito obrigada, Duda Por ter feito esse convite, né, Falcão? E a Debra? Debra tem um pedido, né? Debra, o que você quer, Debra? Ah, vem que mora a Gúvia Vem cantar também, tá? Quero aproveitar o incêndio Cláudio Salimão tá aqui Deixa eu só falar uma coisinha Não aceito charme seu Quero convidar vocês Pra comparecerem dia 20 de janeiro No Café da Usina Que vai ter um evento lá Chamado Projeto Iaras Que é um projeto que visa Estimular as mulheres A compor A escrever E a criar Então fiquem ligadas Principalmente vocês, mulheres Dia 20 de janeiro Lá na Usina Futurana Energiza Projeto Iaras Procurem nas redes sociais Que vocês já podem encontrar Pra se ligar na programação, ok? E aí, pronto A gente agora tá perto do fim de verdade, tá? Mas ainda tem música, não tem? Gostaria só de relembrar o show que vai acontecer esse sábado Dia 13 de janeiro No Vila do Porto Abraços Doutrina em Alta Terra Caburé E Flor de Pedra Mais Ilesi Dia 28 Dia 28 Banda Forra Dia 28 Banda Forra Sim, lá na Casa da Pólvora De Grátis Infelizmente, dia 20 Eu não vou poder assistir Porque eu também vou estar tocando Flor de Pedra vai tocar no Racinda Você fez esse, na verdade É um projeto, na verdade Voltado mais para as mulheres mesmo Sabe, Pedro? A gente quer estimular essa mulherada Botar as ideias pra fora Você que tá em casa Que gosta de escrever Ali escondidinho Não tem muita coragem de mostrar Vocês são o público-alvo desse evento Projeto Aras, dia 20 Na Usina Cultural Energiza Banda e mais música Por favor Dos dois Pelos dois Quem souber, canta junto aí, viu? Quem souber, ajura que canta junto Vai ficar bonito Pra Nézia, pra Nézia Pra Débora, pra Nézia, pra Laurita Se o mar lhe faltar Me mande um sinal Saio correndo daqui Ligeiro, eu tô na sua porta Não vou pensar em parar Pra pensar em palavra Que não esteja suja de nós dois Nos dois Nos dois Preciso lhe dizer Sobra silêncio depois de você Quem der eu pudesse explicar Queria falar Falta sossego sem você cantar Certeza que eu tenho é me fermer Me falta Se o amor não basta Por mim não faz mal Faço o excesso sem mim O instante Só fica o que importa Cruzou a avenida Cruzou a avenida Sem olhar pra os lados Vidrado cantarolando coisas viados Os dois Preciso lhe dizer Sobra silêncio depois de você Quem der eu pudesse explicar Queria falar Queria falar Falta sossego sem você cantar Certeza que eu tenho é me perder Me afogo Me afogo Sem ar Sem você Sei lá Sem você Sem ar Sem você Sei lá Sem ar Sem ar Sem ar Sem ar Sem ar Eu preciso lhe dizer Eu preciso lhe dizer Só pra silêncio Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Só pra silêncio Sem ar 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 Que maravilha! Que maravilha! Eu vou cantar junto, hein? Essa daí. Todo mundo vai cantar. Vamos, boa noite. Vamos cantar todo mundo. Leveza na Alma é uma música de um compositor paraibano chamado Sorteimar Matias. Mora lá no bairro dos Ipês. É música com o DDD83, não é não, Glaucia? É música com o DDD83, não é não? DDD83. Onde vamos? Vai assim. Tá no sangue na beira, tá na mente no ar. Puxa o coração, mexendo a emoção. Tá no sangue na beira, tá na mente no ar. Puxa o coração, mexendo a emoção. Esse som me estendei, esse acorde me dá. Esse som me estendei, esse acorde me dá. Esse acorde me dá. Uma leveza na alma, uma leveza na alma, uma leveza na alma, uma leveza na alma, esse acorde me dá. Acorde, 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 tô aqui pra sonhar, olha o teu horizonte, vejo camarada. Eita pedra bonita, eita pedra bonita, eita pedra bonita a mão, uma menina, um cansa, e um ancião. Eita pedra bonita, bonita a mão, uma menina, um cansa, e um ancião. Eita pedra bonita, 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 eita pedra Vamos, vamos, vamos levantar, vamos levantar pra dançar Por favor, vamos levantar pra dançar Por que essa festa é maravilhosa? Tá no sangue na veia, tá na mente no ar Pulsa o coração, vestindo a emoção Tá no sangue na veia, tá na mente no ar Pulsa o coração, vestindo a emoção Esse som me encender, esse acorde me dá Esse acorde me dá Uma leveza na alma Uma leveza na alma Uma leveza na alma Esse acorde me dá Uma leveza na alma Uma leveza na alma Uma leveza na alma Esse acorde me dá Acorde, acorde Estou aqui pra sonhar Olha o teu horizonte Desde a Maracá Acorde, acorde Estou aqui pra sonhar Olha o teu horizonte Desde a Maracá Essa pedra bonita Cura e da mão A menina um cansa E o ancião Essa pedra bonita Cura e da mão A menina um cansa E o ancião Batendo o tambor E o gato que gritar Mais forte, acorde, acorde Mais forte Mais uma chance Uma leveza na alma Uma leveza na alma Isso acorde me dá Uma leveza na alma A leveza na alma Esse acorde me cala Viva a música no Paraíba! 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 Azul aí, valeu, cara. Agradecer a Alexandre, que é o gênero dessa casa. Agradecer mais uma vez a Rafael, por ter abraçado esses sonhos junto com a Rádio Tabajara, junto com a Funes, junto com o governo do estado da Paraíba. Que a gente faça cultura, a gente dá cultura na veia desse povo. Essa é a nossa música, esse é o nosso sotaque, esse é o nosso som, minha gente. Tudo de graça, sintoniza 105,5. Nós não somos apenas uma emissora ou uma empresa, nós somos uma família. Obrigada, Seu Pereira, obrigada, Valdonato, obrigada, os músicos lindos e maravilhosos. E viva a cultura da Paraíba, viva a nossa música. Muito obrigado, obrigada, Dudo, obrigado a todos vocês da Rádio Tabajara, tem uma fotinha oficial aqui. Enquanto isso, eu vou convidando vocês para terça que vem, tem mais um Palco 105. Acompanhe a Rádio Tabajara nas redes sociais, fiquem ligados na programação. E até terça que vem. Muito obrigado, até a próxima! Acompanhe a Rádio Tabajara nas redes sociais, fiquem ligados na Rádio Tabajara,